A palestra da Rosiclera hoje vai ser sobre um novo olhar da nutrição funcional e sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos, Rosiclera. Bom, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. E nesses 30 minutos eu vou fazer uma linha de raciocínio, passando pelos desafios atuais, revendo o conceito da sustentabilidade, a relação entre saúde e sustentabilidade, nutrição e sustentabilidade, e a nutrição funcional e a sustentabilidade, para que no final nós possamos fazer uma conexão do momento atual com o que estamos vivendo, ok? Primeiro eu gostaria de compartilhar com vocês que a sustentabilidade é considerada tão importante para o IBNF que nesse ano foi publicada a cartilha de nutrição e sustentabilidade, alimentando um mundo saudável, e que está disponível no site do IBNF e aos associados. Então vale a pena conferir, ok? Então vamos lá. Bom, nas últimas décadas nós tivemos avanços extraordinários, né? Nós nunca vivemos tanto nem tão bem, né? A tecnologia, ela dilatou a existência e encurtou as distâncias e a ciência nos fez mais fortes, né? No dia 31 de outubro de 2011, nasceu o bebê de número 7 milhões. Em 2050, menos de três décadas à frente, nós estimamos que nós teremos 9 bilhões de habitantes, vivendo num planeta incapaz de expandir a sua oferta de recursos, na mesma velocidade do aumento da nossa demanda. Então é muito fácil ver que essa é uma conta que não fecha. E toda essa mudança exige inovação, que pode ser vista como uma ameaça ou como uma oportunidade. Então nós estamos aqui para falar de oportunidades. E veja que interessante aqui nesse gráfico, né? Na época de Cristo, nós éramos entre 200 e 300 milhões de habitantes. E aproximadamente em 1800, é a época da Revolução Industrial, nós chegamos ao primeiro um milhão de habitantes, porque teve urbanização, saneamento, mais cuidados com a saúde, as pessoas passaram a viver mais tempo e aí mudaram-se as formas de produzir e de consumir. É assim, eu gosto desse gráfico porque ele mostra na base dele o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas e mostra aqui na lateral a pegada ecológica, que é uma medida que a gente tem de média quantidade de recursos naturais renováveis para manter o nosso estilo de vida. Então, que interessante, os países que têm menos desenvolvimento humano têm uma pegada ecológica menor e aqueles que têm melhor desenvolvimento social, eles têm uma pegada maior. Então o objetivo é que a gente encontre um alto desenvolvimento humano dentro dos limites do planeta. Ok? E se nós consumirmos hoje, né? Se toda a humanidade consumir da mesma maneira que os países ricos, nós precisamos de seis planetas para suprir todo esse consumo. Bom, nós temos vários desafios globais, né? Vale a pena hoje a gente comentar sobre dois aqui. Eu gostaria de falar com vocês primeiro sobre riqueza e economia. Por quê? Porque esse aumento populacional, ele vai acontecer especialmente nas regiões menos desenvolvidas. Ok? E são pessoas que não têm acesso ao consumo e passarão a ter. E eles vão querer cada vez consumir mais. E o segundo é sobre a comida, que é a nossa área de alimentação. Então, assim, a produção de alimentos, ela tem um impacto muito importante no meio ambiente. Ela é responsável por aproximadamente 25% da emissão dos gases de efeito estufa. É a principal causa do desmatamento. E ela consome 70% de todo o uso humano da água. Ok? E o que acontece? Nós temos ainda um desafio muito grande quando o assunto é comida, alimentação, que a fome ainda é um dos maiores desafios de desenvolvimento, um desafio de desenvolvimento urgente que a gente tem. Embora ainda o mundo esteja produzido em quantidade suficiente, não atinge a todos. Por quê? Nós temos aproximadamente 1 bilhão de pessoas passando fome. Então, enquanto a gente tem famílias, como exemplo aqui na Alemanha, que gastam 500 dólares por semana para se alimentar, tem outras, por exemplo, no Sudão, que vivem com 1 dólar e 23 por semana. E a gente tem o grande problema, é o desperdício. Um terço de toda a comida produzida, que é 1,3 bilhão de toneladas, é estragada ou desperdiçada antes mesmo de ser consumida pelas pessoas. E essa perda e desperdício acontece em toda a cadeia de suprimentos, né? Desde a produção inicial até o consumo final da família, é o que nós chamamos do campo algarve. E a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, ela criou uma iniciativa que chama Save Food. É uma iniciativa global sobre perda de alimentos e redução de resíduos, né? E junto ela com organizações internacionais, empresas do setor privado, mais a sociedade civil, na busca de atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, e ela quer buscar que os sistemas alimentares, eles reduzam a perda de alimentos e o desperdício, tanto no mundo de desenvolvimento, quanto no mundo industrializado, ok? O acesso a alimentos, né? É um direito de todos, a alimentação saudável adequada é um direito de todos nós. E no Brasil, agora segundo o POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar 2017 e 2018, nós temos 84,9 milhões de pessoas com insegurança alimentar e, ao mesmo tempo, vivendo um desperdício fora do comum. Então, vale destacar que esse sistema alimentar sustentável que a gente quer atingir não é somente na produção de alimentos com todas as suas dificuldades. Nós temos que focar também para além da redução do desperdício. Nós devemos também ter o foco na própria dieta, precisamos adotar dietas sustentáveis, porque cada vez mais o consumidor, com seus hábitos alimentares, eles podem impactar todo o sistema. Então, nós temos que sair dos modismos alimentares, nós precisamos de mudanças de hábito nas dietas que elas sejam adotadas e seremos nós que vamos gerar demanda para a produção de alimentos. Então, cada um de nós temos que ter consciência de uma alimentação saudável e sustentável, para si próprio e para o planeta. Quando eu decido consumir um alimento, eu estou alimentando uma cadeia inteira, desde o agricultor até o consumidor, impactando o planeta. Então, quando eu, nutricionista, indico em um plano alimentar ao meu paciente alguns tipos de alimento, eu posso estar estimulando ou não o consumo de alimentos que impactam ou não o nosso planeta. E onde acontece esse desperdício? Bom, 54% ocorre na fase inicial de produção, manipulação e pós-colheita e armazenagem, mas 46% é no processamento, distribuição e consumo. Então, olha aqui o nosso papel. Esse tema é tão importante quando a gente fala de fome, enfim, que esse ano o Prêmio Nobel da Paz foi concedido para o Programa Mundial de Alimentos, o WFP. Ok? Da Organização das Nações Unidas pelos esforços e feitos em relação ao combate à fome. Bom, nas últimas décadas, a nossa forma de pensar e de agir, ela produziu uma sociedade de consumo, que é o oposto do desenvolvimento sustentável. Então, nós vemos que o aumento da população, junto com o uso discriminado dos recursos naturais, um consumo exagerado, junto com o desperdício, está trazendo problemas ambientais e sociais, levando à degradação do meio ambiente e também a um aprofundamento da exclusão social. Ok? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o dia de sobrecarga da Terra, né? Então, no dia 22 de agosto, a cota de recursos naturais do planeta, que ele é capaz de gerar para um ano, já foi toda consumida, causando danos irreversíveis ao meio ambiente. Então, essa data, esse dia de sobrecarga, ela marca um ponto imaginário em que a demanda da humanidade, ela já usou tudo que a Terra teria para aquele ano. Ok? Então, são necessários 1,6 planetas para sustentar o modo de vida atual da população. E é muito interessante que esse estudo começou a ser feito desde 1970, e o pico, a nossa época mais curta, foi no ano passado, em 2019. Esse ano, a gente teve um afrouxamento até por conta da pandemia. Mas a cada ano, a gente tem antecipado o consumo, além do que o planeta pode gerar. Bom, falando um pouquinho, então, do conceito de sustentabilidade, né? Ele começou a ser delineado em 1972, lá na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, lá em Estocolmo. E ele já dizia, ele partia do princípio, naquela época, de que o uso dos recursos naturais para a satisfação daquelas necessidades presentes não deveria comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Já o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surgiu em 83, no meio às discussões, lá na Comissão Mundial do Meio Ambiente, e ele se oficializou em 87, quando teve a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, ou relatório Brutland. Então, o que diz ele? Que desenvolvimento sustentável é o equilíbrio que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras e satisfazerem as suas próprias necessidades. sustentabilidade e saúde, né? Nós vamos falar um pouquinho da relação sustentabilidade e saúde agora. Bom, qual é essa relação? A Grobrutland, que foi a primeira ministra da Noruega e coordenou o relatório Nosso Futuro Comum, quando ela esteve no Brasil, em 2014, em uma entrevista que fizemos com ela, perguntamos a relação entre saúde e sustentabilidade, e ela comentou, Se desenvolvimento sustentável é aquele que garante as melhores condições de vida das gerações futuras, ele simplesmente não acontecerá se nossos netos e bisnetos tiverem a sua saúde prejudicada por efeitos de escassez das mudanças, efeitos de escassez de recursos e das mudanças climáticas, ok? Então, o princípio 1, da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi feito na época da Eco, em 1992, ele afirma que os seres humanos, eles estão no centro das preocupações de desenvolvimento sustentável, têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. E a saúde, ela é hoje, ela é considerada a parte mais central das preocupações de desenvolvimento sustentável, até mesmo do crescimento dos países. Ela pode ser, ao mesmo tempo, contribuinte como indicador do desenvolvimento sustentável, né? Embora ela seja um valor em si mesmo, ela é fundamental para a produtividade das nações. Nós pudemos ver isso agora, nesse período de pandemia. Então, a gente pode dizer que saúde, ela é uma parte indissociável do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Ela é considerando o indivíduo no centro, em toda a sua complexidade, e mais adicionando a dimensão ambiental. E qual a relação, então, entre sustentabilidade, alimentação e nutrição? Nós vamos olhar pela ótica da saudabilidade e da sustentabilidade. Qual é essa relação? Bom, como era a nossa alimentação antigamente, né? Sentávamos à mesa com toda a família, né? Aquele momento familiar, produzíamos o que consumíamos, estávamos muito mais perto do plantio. E o que mudou? Cada vez mais, hoje nós temos um distanciamento entre os produtores e os consumidores, né? Porque se busca cada vez mais altos níveis de produtividade. Então, nós saímos daquela alimentação preparada em casa, com alimentos mais naturais, para uma alimentação mais industrializada, com alto nível de produtividade, de fácil acesso, e até mesmo com porções cada vez maiores. Então, cada vez mais, nós estamos trocando alimentos por produtos alimentícios, produtos industrializados e ultraprocessados, ok? Bom, eu gosto muito dessa foto, que foi cedida pela querida nutricionista Tatiane Matup, que é uma foto aérea de um supermercado. Então, quando a gente olha para essa foto, você fala, nossa, que variedade imensa de alimentos que nós temos aí. Na verdade, é praticamente tudo variação do mesmo tema. Por exemplo, quantos alimentos nós temos aí a base de farinha de trigo? Milhões de tipos de bolachas, de massas, de biscoitos, de pães, etc. Ok? Então, o que está acontecendo? Cada vez mais, por esse tipo de consumo, está se estimulando as monoculturas, a busca de matéria-prima barata, nós encontramos desequilíbrio entre os nutrientes, os alimentos possuem agrotóxicos, fertilizantes, contaminantes químicos sintéticos, que contaminam também o solo e o lençol freático. E o que a gente vê é que cada vez mais, essas novas tecnologias, elas estão buscando aumentar o tempo de prateleira dos produtos, reduzir o tempo de preparo para o consumidor. Elas agregam, subtraem nutrientes, mas muito mais é produzir variação sobre os mesmos ingredientes, o que a gente percebe, então, hoje, na nossa alimentação. É o que vem ocorrendo. E a gente, nos últimos 100 anos, a gente teve muita perda da diversidade genética, desde 1900, nós temos 75% da diversidade genética perdida e, recentemente, 75% dos alimentos que são produzidos no mundo, que são gerados, ele vem de 12 plantas e 5 espécies de animais. E hoje, somente, de tantas espécies comestíveis que nós temos, basicamente, 3 contribuem com quase 60% das calorias e as proteínas que nós temos de origem vegetal, que é basicamente o arroz, o milho e o trigo. Então, a gente vem perdendo essa nossa diversidade genética, essa diversidade agrícola. Isso traz impactos à saúde humana. Se, por um lado, nós tivemos um aumento na expectativa de vida e diminuição da desnutrição infantil, por outro, nós tivemos um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, aumento de sobrepeso, obesidade, entre outros. São os impactos dessa alimentação. Então, hoje, a gente pode dizer que a alimentação atual tem um impacto do ambiente junto com os problemas de saúde. Então, um em cada três pessoas estão comendo muito ou muito pouco. É o que a gente está vendo, então, como um impacto dessas mudanças que vêm ocorrendo. Vale a pena salientar que como uma forma de contribuir para o alcance das metas relacionadas à nutrição no contexto dos objetivos de desenvolvimento sustentável, em primeiro de abril de 2016, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela proclamou o período de 2016 a 2025 como a década de ação da nutrição da Organização das Nações Unidas. Essa iniciativa convida os países a firmarem um compromisso quanto à realização de ações em diferentes frentes, no sentido de reverter todo esse cenário. E por que isso? Porque nós temos 800 milhões de pessoas cronicamente subnutridas, 2 bilhões de pessoas com deficiências de micronutrientes e, por outro lado, 1,9 bilhão de adultos com sobrepeso, 600 milhões são obesos e a obesidade infantil ela vem aumentando muito, especialmente globalmente e também no Brasil. No Brasil, um em cada dois adultos eles têm excesso de peso, um em cada três crianças brasileiras, isso consta no nosso guia alimentar. Então, isso é reflexo do quê? Dos nossos hábitos alimentares inadequados e dietas pouco saudáveis. Ok? O que a gente está sofrendo hoje também, vocês devem ter ouvido falar, é da sindemia global, que é uma pandemia tripla, que ela junta, ela tem a coexistência de três pandemias, a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas, e elas interagem entre si, e isso a gente tem que combater com bastante urgência. Gostaria de comentar que teve, né, a segunda conferência internacional sobre nutrição, em 2014, organizado pela FAO, e que teve como resultado que os países membros, né, participantes, comprometem-se a melhorar os sistemas alimentares, tornando-os mais sustentáveis, facilitando o acesso durante o ano a produtos, né, de época para as pessoas, para atender as necessidades nutricionais e promover dietas saudáveis e diversificadas. Então, assim, está incorporando-se a sustentabilidade nos guidelines, que passa a ser um foco principal do trabalho da FAO. E a OMIS, ela recomenda a todos os países, né, através da sua estratégia global de promoção da alimentação saudável e atividade física e saúde, que os governos reformulem e atualizem periodicamente as diretrizes nacionais de alimentação e nutrição. Então, nós aqui no Brasil, nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que é considerado um exemplo mundial, que ele traz os 10 passos da alimentação adequada e saudável e traz também para nós uma regra de ouro, né, faça dos alimentos in natura e minimamente processados a base da sua alimentação. E agora, a gente falando de dietas saudáveis e sustentáveis, né, o que que seria, então, uma dieta saudável e sustentável? A FAO, também, junto com a Biodiversity International, que é uma organização global de pesquisa e desenvolvimento, eles têm a visão que a biodiversidade agrícola, ela nutre as pessoas e sustenta o planeta, eles acreditam que a gente tem que se reconectar com os alimentos e que a alimentação conecta as pessoas. Então, a definição seria que promover, segundo eles, dietas sustentáveis é equilibrar saúde, bem-estar, preservação da biodiversidade, do meio ambiente e do clima, comércio justo, alimentos sazonais, conhecimento e herança cultural, acessibilidade e segurança alimentar, além de otimizar recursos naturais e humanos. E que as dietas com baixo impacto ambiental, elas contribuem tanto para a segurança alimentar e nutricional, né, e a vida saudáveis para gerações presentes e as gerações futuras. E vocês devem conhecer, né, a pirâmide dupla, que são as duas pirâmides, né, do lado esquerdo a pirâmide alimentar do mediterrâneo, que é um dos exemplos de alimentação equilibrada, e do lado direito a pirâmide ambiental. Então, a pirâmide ambiental. Então, preste atenção, a base, né, da pirâmide alimentar, que são os alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade, são as que menos impactam o meio ambiente. E os alimentos que nós devemos consumir em menor quantidade para a saúde são aqueles que mais impactam o meio ambiente, ok? Então, isso é importante porque uma alimentação saudável também é uma alimentação sustentável. E a alimentação, ela representa o segundo fator mais importante de sustentabilidade global. Ela é seguida apenas da indústria de energia, ok? Por isso, todos nós que fazemos parte, né, e impactamos toda essa cadeia de produção, de consumo, temos um papel bastante importante. Por sistemas alimentares e sustentáveis, os alimentos neles têm que ser vistos nos três eixos sustentáveis, no econômico, no social e no ambiental. Em 2017, a The Eat Lancet Commission on Food Planet and Health lançou a dieta The Planetary Health Plate. O que que é? A tradução seria, né, dietas sustentáveis a partir de sistemas alimentares sustentáveis, ok? Alimenta o planeta e saúde. E o que que diz? São dietas sustentáveis a partir de sistemas alimentares sustentáveis. Essa comissão que teve 37 especialistas de 16 países, eles bolaram durante três anos um modelo de dieta saudável para a saúde planetária e também para a saúde do homem. Então, o que que diz? Que a transformação para dietas saudáveis, até 2050 vai exigir mudanças substanciais na dieta. O consumo geral de frutas, vegetais, nozes e legumes deverá duplicar e o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar terão que ser reduzido pela metade, né, em mais de 50%. Então, que uma dieta rica em alimentos à base de plantas e com menos alimentos de origem animal confere benefícios à nossa saúde e à saúde do meio ambiente, ok? E que então são dietas, o que são dietas saudáveis? Elas têm um ótimo consumo calórico, em grande parte é a base de plantas, planta bêse, de que a gente fala, baixa quantidade de alimentos de origem vegetal, prioriza-se as gorduras não saturadas ao invés das saturadas e têm quantidades limitadas de grãos refinados, alimentos altamente processados e até açúcares adicionados, ok? Então, esse tipo de dieta, ela também pode reduzir as taxas de obesidade, de diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras. E lembrando, né, que a gente, todos vocês devem conhecer os objetivos de desenvolvimento sustentável, a importância das dietas saudáveis e sustentáveis. Hoje, elas são uma solução para enfrentar os problemas globais que nós temos hoje. Então, por exemplo, elas têm relação, quando a gente fala de alimentação, com a ODS 2, 3, 12, 13, 14, 15. Então, a alimentação adequada, equilibrada, saudável, ela tem muito impacto para a gente ter um desenvolvimento sustentável. Um novo olhar da nutrição funcional e sustentabilidade. Então, qual que é essa relação? Bom, a nutrição funcional que se baseia na inter-relação dos sistemas orgânicos, considerando aspectos fisiológicos, fatores emocionais e cognitivos, aspectos estruturais, enfim, né, ela é uma área de conhecimento da nutrição que está ganhando muito destaque nesses últimos 20 anos. Principalmente, por quê? Porque ela tem um olhar integrado nos cuidados para a saúde humana e a saúde do planeta. E ela considera a importância do consumo de compostos bioativos, e de micronutrientes contidos nos alimentos que são fundamentais para o nosso metabolismo e para a fisiologia celular. Então, é muito importante a gente, né, é necessário equilibrar a produtividade, a sustentabilidade e a qualidade nutricional. Uma dieta saudável e sustentável, ela pode ser definida como aquela que fornece todos os nutrientes essenciais que a gente precisa de forma individualizada, mas que apresente um baixo impacto ambiental. Ok? Então, a nutrição funcional que trabalha, né, na prevenção de doenças como na terapia das mesmas, né, quando elas são de origem nutricional, ela propõe estratégias de reeducação alimentar, né, para a gente reduzir o consumo de drogas, de medicamentos, e consumir cada vez mais alimentos de verdade, e ela traz para a gente também como uma missão é o silenciamento dos genes que estão envolvidos em doenças, né, crônicas, e ao mesmo tempo estimular a expressão de genes envolvidos na produção de moléculas protetoras. Para isso, então, nós temos que ter um consumo de alimentos ricos em fitoquímicos e em compostos bioativos, né, e esses fitoquímicos e compostos bioativos, eles têm, o teor deles nos alimentos, eles sofrem uma influência muito grande das práticas agrícolas aplicadas. Então, a gente pode considerar dentro da nutrição funcional que os alimentos orgânicos, os biobinâmicos, são que melhor estratégia, representam a melhor estratégia nutricional para a gente ter esse silenciamento genético. Para alcançar esses objetivos e alcançar o consumo alimentar e reduzir o risco das doenças crônicas, né, a nutrição funcional utiliza o sistema ATMS, a gente, além de produzir métodos que sejam mais produtivos e sustentáveis e de baixo impacto ambiental, nós precisamos alimentos que, que ao mesmo tempo garantam a nutrição e respeitem os princípios da nutrição funcional. Então, nesse contexto, a gente vai se deparar, por exemplo, né, com as hortaliças, as plantas alimentícias não convencionais, só lembrando que elas têm crescimento espantâneo e que são de fácil, né, cultivo. Devido ao potencial benéfico dessas panques, diversas espécies podem exercer diversos efeitos fisiológicos nos diferentes pontos da teia. Então, elas ajudam a modular os sistemas orgânicos. Nós temos alguns fatores que são responsáveis pela produção de CO2. Quando a gente tem um consumo alimentar que seja muito rico em proteína animal, especialmente a carne vermelha, e o uso de produtos alimentícios, os produtos industrializados, né, os ultraprocessados que eles têm consumo grande de energia, têm muitos aditivos, agrotóxicos e muitas vezes vêm de longa distância. E a gente, ao mesmo tempo, tem o problema da redução da biodiversidade, da redução, as práticas agrícolas atuais, elas estão levando ao consumo de alimentos, estimulando cada vez mais a monocultura. Então, o que que isso vem contribuindo? Com os padrões de dieta que a gente tem moderna, a gente acaba trazendo alimentos, produtos que vêm de longa distância. Isso são produtos altamente embalados e processados, que levam a maior emissão de gases de efeito estufa e que também levam para a detecção de recursos não renováveis. Então, uma solução que a gente tem para isso, evitar de longa distância, é que é o que a gente pode comprar, chamar de quilômetro zero, comprar o alimento do produtor e do agricultor mais próximo. A FAO também coloca seis passos para uma alimentação saudável e sustentável. Então, é comer mais vegetais, mais plantas, menos carne, diversificar mais alimentação, desperdiçar menos comida, comer alimentos, né, menos processados e sempre alimentos que atendam a padrões de qualidade e sempre consumir alimentos de produtores locais, ok? Nós podemos, em todas as áreas da nutrição, aplicar a sustentabilidade. Eu acho que tem três pontos importantes que atendem a todos. Reduzir o desperdício de alimentos, fomentar a economia local, agricultura familiar e fomentar o consumo de alimentos orgânicos, que todos nós já sabemos todos os benefícios deles, que não tem contaminantes, agrotóxicos, que não tem produtos geneticamente modificados, enfim. Então, nós já conhecemos os benefícios dos alimentos orgânicos. Então, de tudo que eu li, que eu estudei, eu montei para vocês alguns passos de uma alimentação saudável e sustentável. O que seria, né? Primeiro, vamos sempre diversificar, eu acho que cabe nós como pessoas e como nutricionistas, né? Diversificar sempre a alimentação, o nosso plano alimentar, com alimentos que atendam a padrões de qualidade, e sempre consumir alimentos de safra, que são muito mais ricos em nutrientes, né? Comer mais alimentos de origem vegetal e plantas, o planto bêse de que nós falamos. Então, priorizar os alimentos de origem vegetal. Comer menos carnes, especialmente as carnes vermelhas e as carnes processadas. Comer menos alimentos processados e ultraprocessados. Reduzir alimentos com altos teores de gordura, sal e açúcar. Consumir alimentos cultivados e produzidos localmente, os alimentos regionais, o quilômetro zero que a gente falou, consumir os alimentos da CSAs, a comunidade que sustenta a agricultura, e priorizar a utilização de pan, que estão importantes na nossa alimentação. Incentivar o consumo e aquisição de produtos de baixo impacto ambiental, que são os alimentos in natura e os minimamente processados. comprar alimentos frescos ao invés de congelados, os estudos mostram que alimentos congelados consomem até dez vezes mais energias para serem produzidos, transportados e armazenados. Consumir alimentos orgânicos, ok? Evitando os transgênicos e alimentos que tenham práticas agroecológicas. Evitar produtos muito embalados, ok? não consumir espécies ameaçadas e desperdiçar menos comida, ter um melhor aproveitamento. É o que a gente pode chamar de sustentabilidade no prato. Então, nós temos vários métodos de produção sustentável, que temos vários recursos hoje para melhorar toda essa produção. Nós devemos fomentar a economia local, a agricultura familiar, que isso é importante, porque, além de fomentar a economia local, você mantém as famílias no campo e nós também ganhamos em saúde com tudo isso, ok? Nós podemos ter uma horta em casa, as próprias empresas podem ter suas hortas que podem usar para o restaurante, quando as empresas fazem promoção para os seus funcionários, em vez de ficar fazendo campanha de chocolates, por que não levar uma feira na empresa, uma feira orgânica, que seria bastante interessante. No mundo das empresas, o John Elkton foi ele que cunhou o Tripon Bottom Line, que é o Equilibrium entre o econômico, ambiental e o social. E hoje ele fala que a sustentabilidade é um novo jeito de pensar e de fazer negócios, com ética, integridade, responsabilidade, transparência, respeito ao outro e respeito ao meio ambiente. Bom, se a sustentabilidade é uma nova forma de fazer negócio, ela vai exigir um novo tipo de profissional e um novo líder. Então, se nós nutricionistas entendemos a sustentabilidade, a importância para a saúde das pessoas e do planeta, nós temos que ter esse conhecimento e agregar isso na nossa prática profissional. Uma nutricionista, a Jennifer, da Cornell University, ela propõe no seu trabalho um termo que chama Civic Dietetics, que seria, na tradução, nutrição civil. e ela fala que a prática nutricional deve promover um novo sistema alimentar que deve ser sustentável, justo, economicamente viável e baseado na comunidade e que cabe ao nutricionista a sua atribuição, nós devemos conduzir ao desenvolvimento sustentável. É o nosso papel promover um futuro de qualidade social, ambiental e econômica. Isso é necessário, então, que nós tenhamos uma atuação voltada para a sustentabilidade e faz-se necessário mudanças na formação e na nossa atuação profissional. Então, eu espero que o nosso futuro seja o contrário daquele slide inicial, que cada vez mais nós estejamos próximos dos produtores e consumidores. Então, a nutrição funcional, as novas perspectivas estão voltadas para a sustentabilidade, com um compromisso com a preservação e valorização da biodiversidade, da agroecologia e da agricultura familiar. E o fortalecimento desses laços de sustentabilidade e nutrição funcional vai caracterizar um novo pilar da ciência da nutrição, levando para a vitalidade positiva e um futuro mais sustentável para a nossa humanidade, para nós homens e para o planeta. Ok? Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer apresentar para vocês. e aí e aí e aí Obrigado.